Se eu pudesse ser um de uma vara Se eu desejaria realizar Ser um príncipe de capa-espada Meu castelo pra você demorar Te fazer sorrir, sonhar acordado Te contando mil histórias de amor Vem brincar nesse meu mundo encantado Colorido pelo lápis de cor Doce Essa vida é doce Na magia de uma linda canção Quero estar com você Doce Essa vida é doce Na magia de uma linda canção Quero estar com você Um pirata, um tesouro, uma ira Uma nave pra você viajar Super-homem, mulher maravilha Faz o quanto a você pode voar Eu tirava esse mundo do sério O amor não é pra se complicar Aventura, fantasia e mistério Coisa boa é viver sem pensar Doce Doce Essa vida é doce Na magia de uma linda canção Quero estar com você Eu Doce Essa vida é doce Na magia de uma linda canção Quero estar com você Doce Essa vida é doce Na magia de uma linda canção Na magia de uma linda canção Quero estar com você Doce 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 O que é isso?